Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, tá Chama Chutou, agora é caixa 1x0 família 1x0 para Bob Aqui na aldeia da Nibus Vamos lá Estamos dedicados Vamos lá, vamos lá Vamos lá 1.600 pessoas em família E rapaziada que está assistindo o jogo, dá um salve aí Dá um salve aí família Dá um salve aí família E o bom que dá para ver o jogo suave Caralho, a rapaziada pegou o pesadão no salve aí Vamos lá, salve família Salve, salve É isso aí quem está pedindo salve aí mano Ah, ó Dá um salve aí para a pessoa também Dá um salve aí para a Júlia Jaqueline Bastos Gabi Guerra Malu O que é o Pedro Lara, Vitor Silva Ket Mn284 Marceno Paulo Esse é monstro Pô, 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 pô Pô, pô de 90 Pô, pô de 90 Partiu Mais um, mais um família Mais um, mais um, mais um, mais um O que você tem a falar desse jogo Tá foda com a gente Senta, Bob Senta, Bob Tomei uma vodka energética aí, cara Meu Deus Nossa Ainda bem que hoje não estou gravando Aí o negócio não vou ter que ganhar Aí família Vamos passar só de padrão aí Porque o couro está fora Ai meu Deus Ele está pressionado agora Está pressionado Está pressionado 2x0 está foda É regra universal aqui 3x0 passa o controle Regra universal Vai vai a Dani Será que é o primeiro? Vai ficar tirando Vou contra? Quase Quase Ai meu Deus do céu Faltou, faltou, faltou E aí coelhinho O Lopes Salve o Lopes Salve, salve Caralho O jogo está chato Caralho A Miramana não sabe o padrão Não precisa de sorte Vamos soltar mais um aí Não vi Adanta, vai Meu Deus Meu Deus Vai Ele fala Não, mano Vou virar essa merda Fala Fala Senta o cacete Primeiro tempo Encerrado É isso aí, família Primeiro tempo Encerrado 2x0 para o Bob E aí, Dani? Ontem eu bati no Cante Ontem eu bati no Cante Na casa dele também Me chamou para participar De onde? Falar na casa dele Cheguei lá na humildade Foi 2x1 Agora E aí, galera Tá foda Tô perdendo 2x1 No FIFA não tem maria da pena 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 Compartilhar, então Valeu Um convidou Outra e aceita Fechou Você convida aqui Um pouquinho Depois eu atira Que aí, galera É isso Pode ir? Pode ir Pode ir Pode ir Família, vou colocar um somzinho aqui Pra você já entrar no clima Colocar uma braba Que eu gosto muito A Dani também Tá gostando Aí, galera A gente vai encerrar a live aqui Também no falagem da Dani Vai lá Pode ir lá no perfil da Dani E a gente vai falar É nóis Peraí Eu vou entrar na live Eu vou pedir Pode ir lá Vamos lá Vamos lá Caralho Esse comentarista do jogo É muito chato, velho Porque o comentário está ao vivo aqui Melhor, velho É É, eu vou começar a narrar o jogo Chegou aqui? Não Manda de novo Essa música é foda Eu posso solicitar Manda, eu só tiro aqui Demora, demora Visualizar Visualizar É isso? Visualizar Vai ter que achar a matéria da igreja Vamos pra baixo O que você sente Olha, tá tudo pedindo Putz Ah Dois a um A Dani está chegando Molezinha, né Molezinha Daqui a pouco estamos chegando a nossa placar de empate A rapaziada está comemorando Ela está explodindo de coração aqui Vamos lá Vamos lá Se eu colocar seu nome aqui, manda Ah, pode par Caralho, e agora? Deixa eu abaixar aqui o teclado Putz Peraí, a solicitação aqui de novo Vamos lá, vamos lá Sai daqui, cara Quase, quase Eu vou solicitar de novo Tchau 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 Estamos enrolando aqui Muita solicitação, chega Então tipo, comenta alguma coisa na live Vai aparecer, tipo, em cima É, visão Vamos lá Ai, meu Deus Tchau 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 Vamos lá, família Oh, aí é foda Bandeirantes, o final dos dois Bandeirantes Bandeirantes, o final dos dois Obrigado Acabou, 3x1 futebol É, chegamos ao fim, né família Não foi essa vez, né Vamos ver na próxima revanche Sério, convidado num prédio pra você É, primeira vez Sabe qual que a fita ganha? Eu não tive videogame na minha infância Aí eu chegava na casa dos amigos Que tivem a deles Então é uma sorte de visitante É sorte de visitante Caraca Mas é isso galera Só liveinha da Madrugs Minha noite de 42 Nossa galera É nóis Sorte de principiante a galera tá falando Pode ser Aqui galera Sorte de principiante Revante, tudo bem Pois é Acontece né meu Sorte é pra poucos Aqui é Quando eu tô em casa eu não perco Mas a Dani hoje eu acho que foi uma Tipo assim, é pra mim me sentir em casa É, agora vamos ver Mas é isso